Olá meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, então gente, o vídeo de hoje, que vem trazer pra vocês, e já sabe né gente, o vídeo de hoje é rotina, já vai ser rotina pra vocês, e eu tô assim gente, assim, meio que sem postar vídeo, porque eu tô muito aperreada assim, querendo fazer uma mudança, era essa conversa que eu ia ter com vocês, mas não deu certo, mas com fé meu Deus tá preparando, e logo logo vai dar certo. E é isso meus amores, antes de tudo já se inscreva no canal, deixa o like e compartilha pra me ajudar, e é isso, bora lá pro vídeo. Oi gente, quem acordou? Leonária, acordou a Leonária. Então gente, agora eu vou primeiramente, a Leonária acordou nele, antes de eu tirar a cara dela em sono. Então gente, primeiramente o que que eu vou fazer? Eu vou, é, vou primeiramente, vou lavar a geladeira, porque gente, a geladeira, é a cara. Então gente, a geladeira, ela, eu coloquei pra descongelar ontem né, e aí a geladeira tá cheia de gelo, mas cheia, muito cheia de gelo. Então vou lavar ela, depois que eu vou fazer as outras coisas né gente. Eu tava pensando em fazer isso tudo, antes da Leonária acordar, mas ela já acordou primeiro, então, bora lá fazer com ela mesmo viu gente, porque tem como não. E outra coisa gente, a Leonária, nos comentários onde ela acorda, ela fica assim mimadinha sabe, mas enfim, bora lá pro vídeo. Então gente, o vídeo saiu muito longo, então, eu tive que dar sabe, antes tive que dar uma acelerada no vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então gente, eu vim pedir, primeiramente vim pedir desculpas a vocês né, por ter passado esse tanto de dia, sem postar né, O vídeo pra vocês, mas enfim, eu vou fazer outro vídeo explicando o que que aconteceu, que eu passei esse tanto de dia sem postar pra vocês. E é isso gente, espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. E agora eu vou colocar uma música de fundo, que pra eu ficar falando aqui também, ficamos um pouquinho enjoado né gente. Mas enfim, espero muito que vocês gostem desse vídeo, já se inscrevam, se não é inscrito, já me seguem lá no Instagram, Que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, meu Instagram, eu sempre deixo aqui o meu Instagram e meu TikTok. E é isso, enfim, espero muito que vocês gostem do vídeo, e agora eu vou colocar uma música de fundo, porque ficou muito enjoado né, A gente ficar falando, falando, falando durante o vídeo todo. E é isso. 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 Bom gente, como vocês puderam ver aí, o vídeo ficou muito longo Gente, se eu não tivesse dado uma adiada no vídeo Ele ia ficar mais ou menos uns 25, 26 minutos Então gente, dei uma adiada bastante nele Ele ainda tá meio grande Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo Como vocês viram, eu lavei, né, tentei, né, até fiz aquela cara ruim Porque tava muito congelado Tentei tirar, tentei tirar de todo jeito o gelo e não consegui Aí eu joguei água, fiz de tudo até que eu consegui tirar E é isso gente, agora eu vou começar a enxugar a geladeira Vou colocar o tambor Então gente, a loja apagou Mas como vocês podem ver, eu já tava enxugando a geladeira Eu vou enxugar agora, terminei de lavar agora Ficou assim, ó Agora eu vou enxugar com pano, viu gente Mojado mesmo, viu Não tem pano enxuto, tem que ter pano mojado mesmo Então gente, como eu falei pra vocês Não tinha pano enxuto, então eu lavei o pano Foi com ele mojado mesmo, viu gente Que eu enxuguei Ele mojado mesmo Foi metendo na água, na bacia E foi enxugando E é isso, né gente A gente faz do jeito que dá, né E é isso, né gente E é isso, né gente E é isso, né gente A best part A best part But you deserve And you And you deserve And you And you deserve And you And you deserve And you did it right Amém. 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 Então já disse para o restauro final, coloquei aqui é frango, aqui é peixe ó. Feixe ó. Olha. Ficou tudo limpinho ali gente ó. Vocês não me julgarem. Aqui é o leite. O restinho de leite que tem aqui é o soro da Leonária que tem que estar na geladeira né. Já é massa de fazer né. Enrolar de essas coisas. Aqui é o da Leonária. Aqui é um suco. E gente aqui é um mostrado de tomate ó. E gente essa geladeira tá saindo massa sabe. Não sei o que a gente lá em cima ó. Mas enfim. Tá tudo limpinho gente. Isso aqui é um litro dado que não tem tanto. E esse é o restado. Agora eu vou encher os litros e colocar na geladeira gente. Deixa eu mexer aqui pra vocês. Pra você ver como foi que ficou. Olha. Ficou tudo limpinho gente. Isso aqui já tinha viu. Olha em cima. Olha aí gente. Ficou tudo limpinho. Tchau.